Oi meus corações, eu fico com raiva de mim, eu sei que eu sumi com feliz e assim, nunca mais apareci aqui com essa história Mas é porque minha gente tá com a cabeça escotada desse negócio de segredo, de mistério, gente Eu juro, eu sei gente, se vocês disseram assim, Isa, para de fazer esse casal que eu não quero assistir, mas eu parava, juro que eu parava Porque pense em uma coisa que dói a minha mente, é assistir as coisas e não conseguir entender direito Eu não tô conseguindo entender esse negócio não, minha gente, às vezes eu não sei nem o que falar pra vocês Porque eu não tô entendendo nada, juro, juro, juro Aí eu fiquei irritada esses dias, ah, não vou trazer não, vou trazer não Aí ficou todo mundo, Isa, cadê? Feliz e Aziz, é o melhor casal, é o melhor casal Gente, não é possível Tá aqui Feliz e Aziz pra vocês, minha gente, vamos assistir mais uma parte da história desse casal misterioso Preciso saber do que se trata esse disco Feliz Encontrei um disco com o endereço da sua loja Harmonia, Música Eu era bem jovem nessa época Esse disco é de uma coleção que vendíamos Contrei esse disco entre as coisas do meu avô Ele comprou a coleção inteira Será que nós podemos ouvi-lo? Ah, é claro Incomoda-se eu gravar? O disco é seu Eu não consigo ficar longe de você Ficou intrigada com alguma coisa nessa música Eu não sei exatamente o que eu estou procurando É uma letra escrita para os que sofrem de saudade Eu não sei o que me irrita mais, se é todo esse Michel ou se é ele, escorrendo para cima e para baixo, atrás de desvendar isso Parece que finalmente o Aziz começou a acordar, né? Ele está querendo sair desse jogo que colocaram ele, né? Mas a Feliz não quer sair não Por que esse disco é tão especial? Havia um compositor que apaixonou perdidamente por uma moça chamada Seren O nome dela quer dizer Beleza que está escondida Nunca mais conseguiu compor uma letra Colocou a arte pela esposa, é isso? Seren também pintava quadros Ela deu um último quadro ao seu marido Essa letra é sobre um quadro? Isso O compositor fez mais alguma música? Até onde eu sei, não O quadro acabou desaparecendo Pois que o compositor morreu Essa história é realmente fascinante Eu quero convidar todos vocês para um almoço Vocês terão o dia inteiro de folga Quem vai fazer o trabalho? Será a senhorita feliz resolver isso? Deixar que ela faça um sacrifício Se for necessário, eu faço, senhorita Nezi Nós estávamos discutindo a melhor forma de nos preparar Vocês precisarão do dia todo para se preparar Está combinado Eu não vou a esse almoço Você tem que ir, Seida Ver o que ela está planejando dessa vez Você conseguiu deixar a empresa vazia por causa de um almoço Uma estratégia motivacional A proposta da empresa está destruída Eu não sei o que essa Nezi ainda está fazendo aí, minha gente Toda vez que eu olho para a cara dela Eu pego raiva do Aziz Porque a culpa é dele, dela estar aí Você está entendendo? Depois de tudo que ela fez Ele deixou ela aí E ainda fez a Feliz sofrer, minha gente Fazendo a bonita se achar a noiva dele Fingindo perder a memória Não E ela não pagou por nada, né? Continua aí Só está fazendo isso para me prejudicar, não é? É a voz da Feliz Não posso perder isso Você está brava porque o Aziz me tirou da delegacia? O objetivo aqui dentro é voltar com o Aziz Eu não preciso de trabalho para isso Existe uma relação especial entre mim e o Aziz Você é patética O que está acontecendo, Feliz? É insulto após insulto Mentiu que todos fossem almoçar juntos A Seida me contou tudo Deixa Nezi fazer o que ela quiser, Feliz Eu agradeço muito por entender, Aziz Venha, Feliz Eles estão juntos Aziz, o que é de errado com você? Eu realmente não tenho como lidar com nada disso Alguma coisa estranha com você Eu estou muito confuso A música no disco é sobre... A música é sobre um quadro As minhas dúvidas são mais profundas Mas agora tenho medo do que pode acontecer Eu não sei que caminho tomar Chega a ser absurdo, né, minha gente? Aquela discussão toda E o Aziz não defende a Feliz Fala para a Nezi fazer o que ela quer É um absurdo mesmo Ele ter tirado a Nezi da cadeia Gente, eu não consigo entender o Aziz, não Literalmente eu não consigo De fato Ele e a Nezi tem alguma coisa Algum sentimento que é inexplicável E ela tem razão de achar isso Porque tudo que ele faz As ações e atitudes dele Só faz ela confirmar Não faz sentido desistir Não confia em mim Eu me sinto sem rumo Você me incentivou Eu sei Sinto apenas como um peão em um jogo Por exemplo, Feliz Que você sabe sobre o jogo da vida E você quer dizer com isso? Por fale sem me julgar Eu só estou tentando entender Eu planejei cada passo Eu me mantive afastado de tudo que não planejei Mas desde que eu entrei na loja do senhor Salim Eu perdi o controle de tudo Eu me sinto como uma folha Você achou que estava no controle? Eu achei Entendi o meu destino Quando eu conheci você Então por que você está se arruinando em vão? Eu olho para o seu rosto como se estivesse vivendo um sonho Você sente falta da sua vida de antes Eu não sinto falta de nada que não tenha a sua presença Não é o problema Vamos sair juntos da estrada que entramos A dúvida já dominou meu coração uma vez, Feliz Você é capaz de nos proteger de suas dúvidas? A confiança é uma coisa frágil Talvez quebrada jamais será a mesma Como eu falei para vocês Eu entendo O Aziz está querendo sair desse jogo todo Não quer estar procurando mistério nenhum Porque estranho seria Se ele só seguisse esse negócio sem questionar nada Porque estava estranho demais Saiu uma pista e a pessoa correr atrás Sem entender o sentido disso Está meu pai? O seu pai está trancado no quarto dele Se trancou no escuro Não quer comer nada E também não quer sair de lá Está bem, Gusen Não se preocupe, eu resolverei isso Está bem Com licença Firat Hoje a noite será muito longa As coisas dão errado Temos que voltar ao começo Morte do Firat foi minha culpa Deixei ele escapar Para apenas uma criança O que poderia fazer? Aquela cena me assombra Que eu continuarei sentindo Até o último dia da minha vida Posso aceitar que você continue se torturando? Um dos médicos insistia na ideia De fazer a cirurgia A minha agente O Aziz achou o que? Que o irmão já morreu Assim que caiu no poço Ele teve uma chance aí De se salvar Mas parece que não sobreviveu Parece não Com certeza não sobreviveu Porque a história que faltava Ele está vivo e escolhido em algum lugar Não duvido nada Dessa série misteriosa Ele garantia que o Firat sobreviveria Eu levei vivo para a cirurgia Voltou morto Disse que salvaria o meu filho O senhor conhecia o médico? Eu conheço muito bem É o homem De quem você não consegue se afastar? Sali Koluber Agora ele também está tentando tirar você Boa noite Eu daria as boas-vindas, mas Esta visita é diferente, não é? Chegou a hora de falarmos a verdade Nós nos conhecemos desde muito tempo Por que é que eu nunca soube disso? Me considero traído Se é assim que você vê Eu o superestimei Agora simplesmente me disse Que eu o superestimei O pai do Aziz A gente está querendo jogar a culpa Do que aconteceu com o irmão dele no médico Só que não foi, gente Tá, é estranho o médico ser esse homem E esse senhor salir Ok, é estranho, né? Mas qualquer médico Eu acho assim Se operasse Ele tem risco de morrer Mas se não operasse Como é que ele ia sobreviver sem operar? Não faz sentido, entendeu? As coisas dependem apenas da vontade dele Enquanto o senhor não se importava com a saúde dos seus pacientes Não pensava em si mesmo O senhor gosta de brincar Tudo o que você ouviu É verdade, Aziz Devo aceitar o que você tem a me dizer Eu também comecei sem conhecimento algum E a sua profissão ao mesmo tempo Eu convivi com essa dor Pode me encarar E sentir qualquer remorso O senhor se aproximou de mim Escondendo toda a história Algumas coisas Você sabe ou não sabe Coisas que você vê Coisas que não vê Existem segredos que eu desconheço Roda isto e brinca com o meu destino Sua raiva faz com que você não raciocine Ninguém pode ignorar meu livre arbítrio Nem o Aziz sabe quem é esse senhor Sali direito, imagina a gente É só ter dor de cabeça Virando a sua ladeira abaixo Se o senhor está jogando comigo Estou no jogo também Aqui Acho que ela abandonou você Quem vai cuidar de você quando eu for embora Isso Oi, Firat Está bem É hora de ir Significa que nossa família foi muito rica no passado História de parceria pode ser verdade Feliz? Preciso falar com você imediatamente Ninguém o viu desde que ele saiu de casa ontem à noite Podemos conversar no carro? Vamos perguntar ao senhor Nedete O senhor Sali está aqui A minha família está de mudança Encontrei a antiga casa do meu avô A letra da música fala sobre um quadro Para a pessoa tem que cumprir o seu papel Quem é o próximo? Aziz É, minha gente A gente já fez convencer Todo mundo a morar naquela casa Porque ficam passando perrengue de aluguel Enquanto tem uma casa lá Boazinha para morar, né? Só que a madracha dela Ficou meio que sem querer ir, sabe? Onde está o Aziz? Sumiu desde ontem Há quanto tempo você trabalha com ele? Mais de dez anos Conheço o senhor Nedete Há muitos anos também Bem famoso no bairro Ele não gosta de falar dele mesmo Mas eu preciso falar com o Yalcim Vamos até a empresa E depois vemos o Yalcim Eu encontrei a mãe dele A mãe de quem ele está falando? O senhor sabe onde está o senhor Sali? O isolamento se aproxima O senhor entendeu alguma coisa? Confiemos em Deus Obrigada pela carona Me liga se tiver alguma notícia, tudo bem? Eu estou procurando o Aziz Senhor, é assim que deve chamar Então não tem notícia dele? Se o senhor tem alguma ideia De onde o seu filho possa estar Tão preocupada com o Aziz O senhor sabe muito bem o porquê Eu gosto, minha gente, dessa feliz aí É feliz que não baixa a cabeça Mas eu percebo que quando ela está com o Aziz Ela é uma feliz totalmente diferente Gente, ela é uma feliz submissa Simplesmente o Aziz fala E ela baixa a cabeça E aceita tudo o que ele quiser Gente, é literalmente isso, entendeu? A culpa será sua Eu não acredito no que eu estou ouvindo O senhor já se esqueceu do que aconteceu na noite do desfile? Usaram você para hipnotizar o Aziz O senhor pode ser mais claro Se eu contasse para você Certeza que você não gostaria de ouvir? O senhor não me quer aqui É só me demitir Não, eu não me importo tanto com você Então assim, eu vou ser bem direta no que eu vou dizer Foi a sua própria família Quem mais prejudicou o Aziz? Você pensa que é para falar desse jeito? Talvez o senhor tenha esquecido Sou a filha de Faik Saglar E daí? O senhor sabe muito bem Eu não vou conseguir ficar aqui sem fazer nada, sultan Mas o Altan já tomou as providências Precisa tentar se acalmar, está bem? Conheço, eu conheço O que eu posso fazer? Até logo Me ligue se souber de alguma coisa Está bem Corte as pontas na vertical Aí o senhor diz Iza, que cena é essa? Do nada ele estava brigando com esse senhor Salim Agora estão os dois juntos Fazendo o que? Não sei, minha gente É mistério Apareceu do nada Isso aí A gente sumiu O senhor Salim sumiu Estão os dois juntos aí Fazendo o que? Também não sei Faça o que eu disse E se não for o jeito certo? Deus sabe o que é certo Eu mudei de ideia Pode virar à esquerda? Aceito até a tristeza ao seu lado Não vou me dedicar a mais nada além de você Você precisa continuar ao meu lado Não vai ter volta uma vez que eu entrar por esta porta Mas essa é a parte mais difícil, Aziz Tudo vale a pena por este amor Ai, feliz Você vê que é feliz Gente, ela é totalmente outra Sabe? Ao lado do Aziz Tipo assim É inexplicável, minha gente Mas essa é a realidade Graças a Deus você voltou Quero saber o que foi que eu aceitei Estamos confusos Mas prontos para fazer o que for preciso Você tem que fazer a sua parte agora Pronto para fazer o que for preciso Desvendar o segredo da letra da música e o quadro Você contou a história a ele, pelo menos É com você, Aziz Não há um jeito mais fácil de terminarmos isso Não me deu muitas pistas Eu até gostaria de ajudar mais Eu estou agindo de acordo com a vontade do seu avô Vamos ouvir a música primeiro Podemos ouvir na loja do Sr. Sali O Sr. Sali não esteve na loja Ele sumiu Para onde foi? Ele já estava, era feliz Achou ele que o Aziz não ia querer mais saber Esse negócio de caçar esse mistério todo E não sabe nem que mistério é que ele está procurando Só está caçando alguma coisa Pelo menos você sabe que você está procurando um tesouro Um bom exemplo, né? Ok, você vai lá e procura com objetiva E eles procuram uma coisa que nem sabem o que é que está procurando Ora, ora, ora Não quero que fique sozinho ou faça nada sem a minha ajuda O que foi? Vem aqui, chegue mais perto Seja esperto, meu filho Eles não vão deixar nada para você Mas você ainda não me contou por que estava desaparecido Eu conto na hora certa Como você preferir Por que você acha que o seu avô Depois de duas gerações Faria alguma coisa assim para reunir eu, você e o queremos Não entendo por que faria isso Encontrar essa resposta Se eu conseguir solucionar o mistério do quadro Por enquanto eu desejo sorte no seu caminho Mas não se esqueça de voltar para mim O que dizia na música O dia que eu esqueci será o dia em que eu morrer Você está vendo aí, é isso que me irrita Ele faz as coisas Ela pergunta o porquê das coisas E ele fala que conta na hora certa No dia que ele quiser Essa é a realidade No fim ele nunca conta E ela aceita a gente na maior paz Abaixa a cabeça e aceita A vida que segue Gente, eu só saia desse carro quando ele me contasse Tenha muito cuidado Poderia mandar algumas pessoas para cuidar da sua mudança Eu poderia dizer para o meu pai que você cuidou do transporte Seremos felizes Boa noite Oh, bem-vinda de volta Observei as relações de parceria entre vocês dois Vocês estão se esquecendo de mim Vou discutir com você agora O Firat fez uma pergunta Vamos ter problemas se você não me disser o que está acontecendo com o Aziz Comporte-se e me trate com respeito Então não me faça falar assim Não vai alugar o que está acontecendo Você vai ter que perguntar para a Feliz Que tipo de pessoa é a senhora? Eu também sinto falta dela Quando as pessoas que são da minha família Me tratam como se eu fosse a inimiga Eu sinto ainda mais a falta dela A casa do seu avô foi onde morei com a sua mãe Mais difícil morar lá para a Zé Por isso que ignorou aquela casa por todos esses anos A homem, a gente tirou todas as memórias Que a Feliz poderia crescer da mãe Por conta dessa Zé Que trata a Feliz como um nada, né? A gente sabe disso Tenho muita coisa do passado me preocupando Por que o senhor não me conta, então? Ainda se encontra com o filho do senhor Tassim E dele é Aziz Tanto faz Eu gostaria que vocês se encontrassem para conversar O senhor tem muito preconceito com relação a ele O pai dele tirou o sustento da minha casa, minha filha O que aconteceu no passado? Feliz, se você se aproximar novamente do filho do Tassim Eu não irei mais considerá-la como minha filha Papai O senhor Mehmet trouxe um pacote encrulhado para casa Comprou aquela obra de arte Pensando em ir ao local onde o Mehmet comprou o quadro Ele está em Masca Pois não? Eu sou o Aziz Naquele livro, minha gente, tem o nome de uma casa antiga, né? Que tem o nome de uma família que era dona Aí o Aziz acabou encontrando essa senhora aí Que é da família Daquela mulher, né? Que casou com um homem compositor Entendeu? Que é pintora, né? Que pintou aquele quadro Quem sabe? Eu pensei que os quadros da minha avó Serem Já haviam sido perdidos Foi uma história de amor bonita Então a senhora não tem o quadro que a música fala Não permaneceu na minha herança A senhora sabe onde esse quadro pode estar A mãe fez de tudo para cuidar de nós Não foi o suficiente Quando apareceu um cavaleiro E ele pagou um preço acima Do quando a minha mãe mais precisava O cavaleiro mostrou muito respeito pela nossa família Fiquei apenas com uma foto desse quadro Foi a última foto do quadro Me mete se fique, cor que mais Que dinheiro é esse? Devolva isso pra mim e me dê Solte Não me enlouqueça Devolva Esse dinheiro não é seu Devolva Ei, vai derrubar a porta Onde está a Feliz? Olha aí, minha gente A gente é responsável por ter dado todo aquele dinheiro A mãe da Feliz É porque ela insiste em chamar essa mulher de mãe Não, como é que pode, né minha gente? A gente chama de mãe uma pessoa que a gente tem amor Que nos trata com carinho, né? Geralmente criança é assim, né? Chamar uma pessoa que não é sua mãe de mãe Porque é bem tratada por ela Já a Feliz não sei como é que ela chama essa mulher de mãe não Viu, minha gente? Acho que é porque ela viu os irmãos chamando Só pode A Feliz? Vim tirar satisfações pelo que você fez comigo, Feliz Sabe muito bem o que fez O inspetor e Alcim também sabem Eu tinha uma vida feliz antes de você aparecer Seio e Alcim vão pagar Pare de me culpar por uma coisa que eu não fiz E nós temos coisas para fazer Aliás, o que você fez com todo aquele dinheiro que eu dei para você? Venha, será Por que você deu dinheiro à minha mãe? Porque eu queria me livrar de você Porque ele abraça você ao invés de mim Eu poderia fazer qualquer coisa pelo Aziz Um dia eu vou fazer você desaparecer O que aconteceu? Volte para casa Beba um pouco de água A Feliz não precisa de inimigo não Com essa família, minha gente Nenhum dos de hoje Nenhum azeite é feliz Porque ela é esse pirate Ficou amiguinho Minha gente da Nezi Era só o que faltava Deixe-me ajudá-la Obrigado Você é parente da Eclay? Eu vim para visitá-la Ela deve ter ficado feliz em vê-la Vou viajar duas horas Para ver o meu neto Eu posso chegar lá mais rápido se quiser Venha, vamos Muito obrigado Eclay é uma pessoa muito boa Bom, meus corações Então foi isso Já vejo que esse senhor aí É mais um mistério para minha cabeça Eu não aguento mais um mistério Gente, eu não acho ruim o casal Eu não acho ruim, infeliz e aziz Eu acho eles muito lindos Só que se fosse um contexto diferente Seria um casal perfeito Agora, nesse contexto de resolver mistério Que não tem explicação Um mistério sem pele e cabeça Que não diz o que é Você tem que andar em cegas Minha gente, literalmente Está procurando uma coisa Que nem sabe o que é que está procurando Aí fica difícil para a minha mente Mas é isso Se vocês querem continuação Comenta aí E eu quero, né, que vocês quiserem Eu vou trazer a continuação da história desse casal para vocês Então eu vejo a hora que acaba Beijinho, tchau, tchau